Fala, Priscila. João, se tem uma coisa que me incomoda é roupa pinicando, viu? Quer ver? Ah, isso é verdade. Roda aí. Cozal. Olha o que ela vai aprontar. Vamos vir no João Cleber Show. Eu comprei esse vestido aqui ontem e eu fico usando ele hoje. Mas você não tá pinicando? Eu acho que é essa etiqueta aqui. Vê se você consegue tirar ela pra mim. Não, mas eu vou tirar a etiqueta dela. Não, não vou tirar nada. Você tá ficando louco. Você vai tirar minha etiqueta. Não vai tirar nada. Tira você então. Tira você pra mim. Eu tô pedindo só pra você tirar minha etiqueta. Não gostei disso. Você não vai tirar? Não vou tirar nada. Então eu vou tirar. O que que é isso? Eu vou tirar. Não quer tirar etiqueta? Dá licença. Barraqueira. Quer ver mais? Então inscreva-se e assista as pegadinhas mais picantes da internet.